A CIDADE NO BRASIL Lagro, abenço, lugar, mas proteção Pela pesca, lavoura e pecuária Pelo exemplo de Dona Inês Dalvão Entre outras mestras extraordinárias Brava gente, terra amada Lá de paz, hospitaleiro Ó Santo Inês, prestigiada Neste solo brasileiro Ó Santo Inês, prestigiada Neste solo brasileiro Sua cultura é tradicional Do bumbabô e ao foquê do junino E do terreiro abril do carnaval Da vaquejada, festa do divino Hoje é esperança, então, toda a cidade Com o eixo rodoviário ativo E a ferrovia dando prosperidade Com o comércio a esse povo altivo Brava gente, terra amada Lá de paz, hospitaleiro Ó Santo Inês, prestigiada Neste solo brasileiro Ó Santo Inês, prestigiada Neste solo brasileiro 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 Com o eixo rodoviário ativo O abril do carnaval Obrigado.